Eu só fiz em teus braços, com quietas e forças, pra tentar ir à luta. Eu só fiz em teus braços, com quietas e forças, pra tentar ir à luta. Eu só fiz em teus braços, com quietas e forças, pra tentar ir à luta. Eu só fiz em teus braços, com quietas e forças, pra tentar ir à luta. Eu só fiz em teus braços, com quietas e forças, pra tentar ir à luta. Eu só fiz em teus braços, com quietas e forças, pra tentar ir à luta. Eu só fiz em teus braços, com quietas e forças, pra tentar ir à luta. Eu só fiz em teus braços, com quietas e forças, pra tentar ir à luta. Eu só fiz em teus braços, com quietas e forças, pra tentar ir à luta. Eu só fiz em teus braços, com quietas e forças, pra tentar ir à luta. Eu só fiz em teus braços, com quietas e forças, pra tentar ir à luta. Eu só fiz em teus braços, com quietas e forças, pra tentar ir à luta. Eu só fiz em teus braços, com quietas e forças, pra tentar ir à luta. Eu só fiz em teus braços, com quietas e forças, pra tentar ir à luta. Eu só fiz em teus braços, com quietas e forças, pra tentar ir à luta. Eu só fiz em teus braços, com quietas e forças, pra tentar ir à luta. Música Música Muito obrigado, amiga Música